Música Realizar uma convenção não é nada fácil, requer um trabalho em harmonia, dedicação, comprometimento, voluntariedade e unidade. E tudo isso só se encontra na junção de força e talento que tem uma equipe que se divide por várias ações. Equipe da limpeza, que se dedicou a deixar o ambiente sempre agradável. Obrigado. Eu só posso falar com uma batada, hein? Vai, Glória, dá um tchau, Glória! Vamos! Equipe de segurança, que se prontificou a proteção de todos. Equipe da hospedagem, que se comprometeu com a acomodação das caravanas. Equipe de logística, atendendo e resolvendo os problemas que surgiram. Equipe da livraria, auxiliando na parte literária. A equipe da secretaria, na organização e elaboração dos processos de consagrações. Dá tchau, meninas! Dá tchau! A equipe da tesouraria, que administra com muita eficiência a parte financeira. Alô, meu amigo! Não, o trânsito! O trânsito é grande! Dá um tchauzinho! A equipe do bazar, que confeccionaram e venderam objetos manuais e artesanais. A equipe da sonoplastia e multimídia, responsáveis pela cobertura do evento para manter a todos informados. A equipe do refeitório, que com muito carinho serviram as refeições. A equipe da cozinha, que prepararam as refeições com muita agilidade e dedicação. Dá tchau, todo mundo! Vai, irmã, vai! Vira aqui, garota! Dá tchau, todo mundo! Tchau! Essa é a turma que trabalha. A equipe infantil, que com cuidado e atenção, se mobilizaram para melhor atender aos pequeninos. Aqui são as professoras, que estão cuidando das nossas crianças, as tias. A equipe da entrega das pastas, que auxiliaram na parte organizacional das inscrições convencionais. A equipe do posto de saúde, que se dispuseram a cuidar da saúde física de todos. A equipe da cozinha, que cuidaram da organização e atendimento aos pequenos. A equipe da cozinha, que procuraram fazer o trabalho com transparência. São inúmeras funções e responsabilidades. Por isso, estamos aqui para agradecer e reconhecer o importantíssimo apoio de todos os bravos trabalhadores. O sentimento de gratidão é um dos sentimentos mais nobres que o ser humano pode ter. Embuída desse sentimento, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede de poder fazer parte desta grande família. Então, eu quero, em segundo lugar, eu quero, em segundo lugar, eu quero expressar aqui a minha gratidão a todos os irmãos que fizeram parte deste grande evento. Agradecer aos irmãos que vieram de lugares distantes, sejam só ou com caravanas, mas estiveram aqui. Então, que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira toda especial. Quero me dirigir também aos irmãos de Campo Grande, expressando aqui também o meu sentimento de amor e carinho a todos vocês, que fazem parte desta história e fazem parte desta grande família que é a Assembleia de Rio de Mato Grosso do Sul. Meu muito obrigado a todos vocês e aos irmãos que fizeram parte desta equipe, que estivemos trabalhando por longos meses para que esta festa pudesse acontecer. Deus abençoe vocês, Deus os recompense e a melhor recompensa é aquela que veio do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. As minhas palavras, no encerramento da 39ª Convenção, são de profundo agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, por Ele ter nos proporcionado uma festa maravilhosa como foi esta. E uma festa de uma magnitude desta não se faz sozinha. É preciso que haja uma equipe muito bem formada, preparada, dedicada para se conquistar o êxito e o resultado que conquistamos nesta festa. Portanto, a minha palavra é direcionada àquilo que nós temos de mais valioso, o maior patrimônio deste ministério, o nosso povo. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, as carvanas que se deslocaram dos mais últimos lugares, a toda a equipe que trabalhou aqui na parte logística, na parte de cozinha, na parte de segurança, recepção, cerimonial, enfim, todos os departamentos que estiveram funcionando aqui, recebam meu profundo agradecimento. Eu sou reconhecedor que, em primeiro lugar, se não fosse por Deus, nós não poderíamos realizar uma festa dessa. Em segundo lugar, sozinho, eu não conseguiria fazer absolutamente nada do que foi feito, porque desta casa eu sou menor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, recebam o meu carinho, o meu amor, a minha admiração e o meu agradecimento por tudo que vocês têm feito pela obra de Deus. Quero dizer mais uma coisa, se Jesus não voltar para buscar a igreja, no ano que vem, eu tenho motivação espiritual, física, intelectual, para estar aqui novamente. Dependo de vocês, se está bom para vocês, é melhor para mim. Deus abençoe a todos. E a partir de agora, mostraremos o que seu olho não viu, mas a câmera registrou. Você está sendo filmada. Irmã Eliane, como que está a perspectiva aí, dessa rifa aí? Por enquanto é devagar. Mas vai melhorar? Você não vai pôr isso? Vai melhorar, você tem que falar positivo, que isso vai para o vídeo. Está indo muito bem, graças a Deus. E aí, Viviane, tudo sob controle? Tudo sob controle. E você, Bagali? E você, Angela, como que está? Que chibite, hein? O ponto é que a gente vai editar. Depois que editar. Fala, galerinhas, está sentindo a presença do senhor aí, meu amado? O que é que a gente vai fazer? Há várias razões sobre que devemos avançar. E o principal é acreditar que nas batalhas não está nem com só. E o fundador desse ministério, o pastor Enzeu Feitosa. O pastor Enzeu Feitosa está aqui? É com muito carinho e gratidão que felicitamos a todos que ajudaram direta e indiretamente para a realização com sucesso dessa festividade. E como é tempo de avançar, acreditamos que mais uma vez estaremos juntos em 2012 para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, já ia me esquecendo, o nosso querido pastor Eliel tem um pedido a fazer desde já para a próxima convenção. O que você tem para dizer? Júdaí, meu! Júdaí, meu! Júdaí, meu! Júdaí, meu!